Olá meninos e meninas da Voz do Gibi, eu sou o Dr. Peste, um descendente dos antigos médicos que cuidaram da peste negra e estarei agora apresentando o canal. No vídeo de hoje veremos a história de Dragon Boy. O que? Vocês acham que eu falei errado? Não. Todos conhecem a história criada por Akira Toriyama conhecida como Dragon Ball. Ele teria se inspirado na lenda conhecida como Jornada ao Oeste. Não, não esse tipo de Oeste. Jornada ao Oeste é um romance chinês escrito em 1570 com vários elementos mitológicos e referências budistas. Sim, é quase tão velho quanto o descobrimento do Brasil. Porém, o que não se comenta é que muitos elementos usados em Dragon Ball foram herdados de outras obras anteriores de Toriyama. Por exemplo, o conceito das cápsulas apareceram em A Aventura de Tom Poe de 1983, mas desenterramos o que se apresenta como protótipo de Dragon Ball, Dragon Boy. Então, tomem conta da poltrona do papai e divirtam-se. É em uma terra mística, cercada por grandes montanhas. Mora um jovem garoto que treina todos os dias. Vejo que você ficou mais forte. Tá bom, Tom? Mestre Irate, que surpresa. Tente se esquivar disso. Que impressionante. Mas olha embaixo do seu braço esquerdo. Ah? Ai. O senhor é muito forte, sancelho. Eu preciso de mais treinamento. Mostra-me como é que se defende. Você está bem, sancelho. Ah, eu deixei que minha cabeça fosse acertada para mostrar a você que uma vez sancelho nunca sentirá dor. Neste ritmo, seu progresso é indecável. Você cresceu. Tenho uma missão para você. Uma missão? É como um treinamento. A princesa do país da flor saiu há dois anos da sua terra natal para escapar da guerra. A guerra acabou e o país vive em paz. Então ela deve retornar. Você vai ajudá-la a ir para casa. Uma princesa? Uma garota? Sim. Garoto curioso. Sim. Depois de tudo, foi você que me ensinou que nesse mundo não existem apenas homens, como nós, mas também mulheres. Vamos. Estou com pressa. Oh, então aquilo é uma garota? Vamos, seu creve! Sensei, as garotas tinham um corpo macio. Sim, mas não deve tocar. Meus ensinamentos foram insuficientes. Escute. O caminho até o país da flor é perigoso. Não importa o que acontecer, proteja a princesa. Sim. Não é melhor escolher outra pessoa? Essa princesa tem um sotaque estranho. Acho que esse tal de país da flor fica pelo nordeste. Vice. Pegue esta esfera do dragão. Esfera do dragão? Ponha isso na terra e concentre seu ki. Um dragão aparecerá. Uau! Isso ajudará vocês em más situações. E mais uma coisa. Tantong, não mostre suas costas a ninguém. Sim. Eu já falei isso. Tome cuidado. Segure firme. Ei, eu vou dirigir. Sai daí. Hã? Sabe dirigir? Claro. Só é puxar isto e apertar isto e... Os estranhos. Os estranhos. É por isso que eu te perguntei. Cala a boca. Por que paramos? A partir daqui devemos ir para as montanhas. Ah, ah, ah. Ei, leve minhas coisas. Ai, garotas são tão molenas. Ai, não me deixe cair. Eu estou toda suada. Preciso de um banho. Tá bom. Ah! Você não tem um piu-pia. Esqueceu que eu sou uma garota? Eu não tenho algo assim. Céus. Onde esse garoto foi criado? Num monastério? Era que você não tem um piu-pia? Então eu acho que é uma garota não deve mijar. E também seus peixes crescem formando as bolas. Para de falar bobeira. Você também deve tomar banho. Ah, obrigado. Não posso ficar do pelado. Por que não? Tá com vergonha? Falar de um cara que tinha vergonha de ficar pelado também. O apelido dele no vestiário era Larva Filhinha de Varigê. Eu sou inocente demais para entender o porquê. Então, você já tem seus pais? Eu sou um monstro que foi abandonado quando era bebê. Depois disso, o sensei começou a me criar. Hum, monstro? Água! Quero água! Oh, caramba. Vamos lá de novo. Olha, é um templo. Lá deve ter um poço. Viu? Só foi como eu pensei. Rápido! Quero a água! Ki! Sinto Ki! Pega logo a água! Escanto água! Impressionante! Como você desviou o garoto? Oh! Garota! Ela deve ser saborosa. Quem é você? Eu sou Sui Jaque. Sou o demônio das águas que come humanos que buscam água. Um demônio? Te esconjuro, tinhoso! Vou fazer um trago. Eu deixarei você ir, garoto. Só se você me entregar a garota. De maneira alguma. Eu preciso levar a princesa para o país da flor. Cala a boca! Toma isso! Você tem muita garganta, garoto. O que foi aquilo? Um chute? Desista e aceite logo minha oferta. Ah, que corpo duro. Ele vai morrer. Então quer morrer, né? O esperto, desculpa! Você é o corpo mais duro do que pedra? Creio que vocês olhos sejam vulneráveis. Mas não posso chegar perto com aquele bico no meio. Vou ter que usar o dragão. E atacar ele por cima. Concentrar um Ki! Apareça, dragão! E aí, brother? Celso! É o Shenlong depois da chikungunya! Vamos voar, dragão! Ai, pai! Ah, não! Acabou! Ah! Ha, 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 ha! O que é isso? Um dragão ou uma lagartixa? Você vai ser um idiota. Chega de brincadeira! Morra! Ah! Essa passou perto. Sei que a princesa pode vir a me odiar, mas não tem outra escolha. Não quero que a princesa morra. O que é esta criança? Que aaaaaa! Ele não é humano! Nossa! Ele era forte e morreu. Ele tem asas? Rapaz, eu não disse que tinha asas. Poderíamos ter viajado muito mais rápido. Pois é. E aqui terminamos a primeira história de Dragon Boy. Vimos que é uma pancada de elementos que foram reciclados em Dragon Ball. O protagonista, que parece um garoto, mas não é exatamente um humano. Órfão, que é adotado por um mestre de artes marciais, mora em um local montanhoso no começo de carreira. Temos a nuvem dourada. Uma coadjuvante feminina, que equivale a Bulma ou Cheech. Vemos que, assim como Dragon Ball, o mundo de Tung Tung também tem alta tecnologia, em contraste com seu modo de vida. Mas ficou mal explicado como conseguiram esse veículo. Ainda mais como o transportaram através das montanhas, se o veículo assumidamente não pode transpor montanhas. Teria o mestre inventado o veículo? Também suspeito que o dragão tem mais utilidade que realmente aparenta. Será que Tung Tung não concentrou seu Ki o suficiente para criar um dragão maior? São pontas soltas, pois o criador não levou a história adiante. Bem, vamos ficando por aqui. Agradecemos sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para manter o nosso trabalho vivo. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal